A Mercedes-Benz comemora 60 anos de atuação com números positivos e o caminhão do futuro. Selma Moraes acompanhou tudo e conversou com o presidente da empresa no Brasil. Confira. E o programa Bahia Motor está em São Paulo na festa da Mercedes-Benz do Brasil. Eu estou ao lado de Philip Schimmer, presidente da Mercedes no Brasil e CEO para a América Latina. 60 anos de vida, 50 anos de liderança, cada 10 caminhões nas estradas brasileiras, 4 são Mercedes. Cada 10 ônibus, 6 são Mercedes. E o maior exportador. Realmente os números são maravilhosos. E só está pensando em mais números e mais recordes. E no futuro, Philip? Olha, eu acho que você realmente lembrou muito bem os números, nem preciso mais falar. Muito obrigado. Mas eu acho que os números do passado são primeiro uma responsabilidade para o futuro. Porque a liderança, também no passado, ela não veio sozinho. Ela não veio porque você quer ser líder. Ela veio porque você trabalhou muito, você entende o mercado, você entende o seu consumidor e você sabe oferecer para ele o produto que ele precisa. Então, esses números do passado, para nós, é uma motivação muito grande para trabalhar melhor no futuro. Porque no futuro, nós também queremos ter o mesmo sucesso. E o slogan que diz, a estrada fala e a Mercedes ouve. Então, é por isso que a Mercedes ouve o seu consumidor e esses números são tão fantásticos? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que com todo o sucesso, a gente nunca pode esquecer quem é o responsável por esse sucesso. No fundo, é o cliente que acredita na marca. Então, a nossa obrigação é ouvir, falar com ele, entender o seu problema que ele tem e não dar para ele as soluções que nós achamos que servem para ele. A gente tem que entender o problema que ele tem e aí, depois disso, nós temos que ver qual é a melhor solução para ele. Então, eu acho que isso é uma coisa que também serve para nós dentro. A gente tem que falar em todas as coisas que nós estamos fazendo. Isso tem um valor para o cliente? Se tem um valor para o cliente, vamos fazer. Se não tiver valor para o cliente, vamos deixar de fazer. Felipe, 60 anos e vocês estão trazendo o caminhão do futuro. O que é o caminhão do futuro? O caminhão do futuro, primeiro, é uma visão que a Mercedes tem como deve ser funcional o transporte futuramente. Tanto na Europa, como nos Estados Unidos, como aqui na América Latina ou no Brasil. E a visão da Mercedes é que vai ser um transporte onde o motorista de caminhão, ele não vai ser só o motorista dirigir um caminhão. Ele pode trabalhar durante ele dirigir. Porque o caminhão, com a sua inteligência interligado, conectado com a internet, ele pode fazer muitas coisas que hoje o motorista faz. Ele pode fazer, talvez, de uma forma mais segura, mais eficiente, mais econômica. Então, isso é a visão que nós temos e nós estamos trabalhando nessa direção. E para chegar no Brasil, o que nós estamos precisando? Não, já hoje tem algumas tecnologias deste caminhão que já temos hoje no Brasil. O novo Actros, por exemplo, que nós lançamos no ano passado, ele já tem um detetor que ele pode ver as sinalizações nas estradas. Então, uma coisa que o Brasil precisa, vamos melhorar as sinalizações nas estradas, também as indicações nas ruas. E o caminhão vai poder ler isso. Isso é, por exemplo, um prerequisito. O caminhão também já detecta a distância com o veículo para frente. Ele também ajuda a frear no momento exato. Então, muitas coisas que a gente mostra aqui com a visão, hoje já temos aqui. Agora, a velocidade, como a gente vai evoluir, vai, logicamente, depender um pouco das circunstâncias, das estradas, um pouco das leis. Mas eu tenho certeza que esta tecnologia, mais cedo ou mais tarde, vai estar cheiamente disponível também. Nós estamos vivendo um momento de crise, um momento de preocupação econômica e política no país. Como a Mercedes vê esse momento e o futuro da Mercedes com esse problema? Olha, a Mercedes está, como eu acho toda a sociedade, muito preocupada sobre o que aconteceu nos últimos dois anos. Então, a gente luta e a gente suporta que as coisas melhoram. E por isso também nos fizemos esta festa nesse momento difícil. Porque a gente fala, a gente quer mostrar como a Mercedes, que nós acreditamos no futuro do Brasil. Nós estamos aqui, nós estamos nos preparando para o futuro, trazendo novas tecnologias, investindo fortemente no país. Agora, sem dúvida, o Brasil também tem que fazer alguma coisa. O Brasil precisa se mexer para a gente sair desta crise casera que nós temos aqui. Encerrando, nós estamos falando aqui para a Bahia inteira. Como é que a Mercedes enxerga o mercado nordestino, especificamente o mercado da Bahia? Não, a gente tem uma relação muito boa em todo o mercado nordestino e também no Bahia. Nós temos lá revendas que estão faz 50, 60 anos na Bahia trabalhando. Então, nós temos uma assistência técnica lá. Nós temos clientes muito fiéis da Anamarca, tanto em transporte de passageiros como em transporte de carga. Então, a gente enxerga o mercado do nordeste como mercado com potencial, porque as distâncias são largas. Agora, também, eu acho que precisa melhorar a infraestrutura. Tendo isso, eu acho que o nordeste vai ser um mercado de grande crescimento no futuro de novo. Parabéns e novos 60 anos pela frente. Muito obrigado, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado.